Fala galera, aqui Ken. Fala Vagabes, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E Gurizada hoje finalmente lançou o patch 7.4 aí no Fortnite. Então vou ler aqui para vocês as novidades, beleza? Battle Royale, quais são as novidades? Share the Love surpresa do dia dos namorados. A resposta que temos visto ao evento Compartilho e Amor tem sido incrível. E com a chegada do dia dos namorados, estamos aqui para compartilhar mais uma surpresa. Todos que concluíram os 13 desafios, prorrogação, gratuitos, até 27 de fevereiro, receberão o passe de batalha da temporada 8 de graça. Mano, what the hell, véi? Caraca, mano, isso aqui é muito top. Meu amigo, tenho certeza que muita gente vai estar jogando durante esse período aí do evento. Se você não tiver um traje, agora é sua chance de garantir vários grátis. Com o passe de batalha, você recebe na hora dois trajes da temporada 8 e pode ganhar até outros cinco. Economize seus V-Bucks. Esse é por nossa conta. Então, galera, todo mundo que conclui os 13 desafios, prorrogação, que pelo jeito todo mundo vai poder fazer, inclusive quem não possui o passe de batalha dessa temporada, vai ganhar o passe de batalha da temporada 8. Meu amigo, mano do céu, que top. Presentear por... Ah, não, mano, o presente voltou, véi. O presente voltou, mas todo mundo tá pedindo pelo presente também. Mano, não, essas duas novidades aqui já matou a pau, tá ligado? Muito foda. Presentear por tempo limitado. Ah, achei que era permanente, mas tudo bem, pelo menos voltou, né? Presentear está de volta por um tempo limitado. Começando agora até o dia 22 de fevereiro. Então, né, um pouco mais de uma semana. Quase uma... É, uma semana praticamente, né? E para o dia dos namorados, você pode enviar asa delta coração alado para alguém especial gratuitamente. Até sexta-feira, 15 de fevereiro, às 22 horas, horário de Brasília. E, galera, pra quem não sabe enviar presente, eu já fiz um vídeo aqui no canal, né, ensinando como enviar presente para os amigos, que eu vou deixar na descrição desse vídeo, tá? Caso você queira conferir lá tudo certinho. Então, o presente voltou por uma semana. Finalmente, né? Todo mundo estava pedindo pelos presentes aí no jogo. Rifle de infantaria. Mire e dispare rajadas certeiras com essa arma semi-automática precisa. Novo rifle, né, que já tinha sido anunciado na aba de notícias do jogo. Mas, mano, essas duas novidades aqui. O presente e o passe de batalha grátis já fez meu dia, tá ligado? Com certeza, a melhor atualização dessa temporada, né, moral? Rotatividade dos modos por tempo limitado. Conforme mencionamos na semana passada, Continuaremos a revisar os modos por tempo limitado em um ritmo mais acelerado durante a semana. Descrevemos os primeiros modos abaixo. Acesse o cliente no jogo, às quintas-feiras e aos sábados para ver quais outros modos estão disponíveis. Modo por tempo limitado pega. Resumo. Nesse modo, nós removemos todas as armas. As únicas armas são as granadas e outros itens que podem ser lançados. Entre e lance seus inimigos de volta para o lobby. Itens e granadas disponíveis. Granada de fumaça, ó, que tava no cofre. Grudante. Explosivo remoto. Fortáteis. Granada de impulso. E granada de onda de choque. Na real, são todos itens que já estavam no cofre, né? Detalhes do modo. Geração de baús e de saque de chão ajustados para 100. Consumíveis. Só estão disponíveis em baús, saques de chão e entregues de suprimentos. Mais entregues de suprimentos espalhadas pelo modo. Círculos de tempestade mais rápidos e pilhas de saques maiores. Modo por tempo limitado. Equipe tumulto. Resumo. Duas equipes grandes disputam a vitória royale em um modo cheio de ação no qual a primeira equipe a conquistar 100 eliminações vence. Quais são as novidades? Reduzimos a chance de tempestade terminar a partida no centro do mapa. Desafio, prorrogação e recompensas. Tem interesse em ganhar o passo de batalha da temporada 8? A partir do lançamento do Pet 7.4, complete 13 desafios prorrogação gratuitos até 27 de fevereiro para receber o passo de batalha da temporada 8 de graça. Além disso, ao completar esses desafios, desbloqueei cinco recompensas novas, incluindo o envelopamento enamorado e o rastro de fumaça. E para os proprietários do passe de batalha, as recompensas dos desafios de prorrogação incluirão novos estilos desbloqueáveis dos trajes trogue, geada e pijama gourmet. Armas e itens. Hifre de infantaria. Disponível nas variantes comum, incomum e rara. Ou seja, da cor cinza, verde e azul. Achei que ia ser até mais, né? Causa 41, 43 e 45 de dano. Multiplicador vezes 2 de acerto na cabeça. Então, headshot com a rara vai causar 90 de dano, o que não é muito, para ser bem sincero. Pode ser encontrado em saques de chão, baús e máquinas de vendas. Usa munição média. Dispara projéteis rápidos sem queda de redução de dano. Fizemos melhorias no consumível arbusto. Olha só, mudança na moita, né? Agora ele absorve uma instância de dano de armas antes de ser removido do jogador. E galera, isso aqui tinha sido sugerido por um usuário no Reddit. Olha só, outra concept que foi adicionada ao jogo. Dano de queda não remove o arbusto. Agora é translúcido, apenas para o usuário do arbusto. Para permitir melhor visibilidade dos arredores. Ó, uma mudança bem interessante na moita, né? Vamos ver se a galera começa a usar a moita agora nas partidas. Removemos a besta do cupido do cofre por tempo limitado. Raridade épica, munição infinita, dano de acerto no corpo 79 e dano de acerto na cabeça 197. Sacanagem, né? Não mata num headshot, mano. 197 aí, aí é pra sacanear a besta. Pode ser encontrada em saques de chão e baús. Canhão de mão, raridade épica. Reduzimos o dano do ambiente de 150 para 100. E a raridade lendária, reduzimos o dano ambiente de 157 para 105. Lançador de foguetes. Alternamos a disponibilidade do lançador de foguetes de baús para entregas de suprimentos. Removemos os lançadores de foguetes dos baús. Mano, agora você não pode encontrar mais rocket no baú? Caraca. Aumentamos a chance de obter o lançador de foguete entrega de suprimento de 25% para 50%. E raridade épica. Aumentamos a velocidade de recarga de 2,66 para 3,42. Agora disponível apenas em máquinas de vendas. E raridade lendária. Aumentamos a velocidade de recarga de 2,52 para 3,24. Então, o canhão de mão, que já tinha sido anunciado, foi nerfado. Mas essa nerfada na bazuca foi muito grande, na moral. Direto do cofre, grudante. Olha só, mano. A granada grudante vai voltar do cofre. Grudante e a besta do cupido, né? Para o tempo limitado, causa 1 de dano ao ambiente. E para o cofre, as granadas. Nossa, mano. Eu achei que isso nunca ia acontecer. As granadas com 1 foram colocadas no cofre e a grudante voltou. Mas para ser bem sincero, a grudante eu acho mais legal que a comum, né? Mas enfim, deixe sua opinião sobre isso nos comentários. Jogabilidade. Removemos a habilidade do Tormenta X4 de atravessar estruturas e objetos grandes. Ela nerfada no avião que já tinha sido anunciada também. Objetos pequenos ainda são destruídos quando atingidos diretamente por um Tormenta X4. Ajustes no círculo final. Aumentamos a distância de viagem em 48%. E aumentamos o tempo de redução do círculo final de 45 segundos para 75 segundos. Jogadores de PC, Mac e consoles agora podem agachar no modo de edição. Jogadores que usam controles podem atribuir essa função nas opções personalizadas dos controles. Observação. Essa funcionalidade chegará em breve aos dispositivos móveis. Construção Turbo. Reduzimos o temporizador inicial da construção turbo de 0,15 para 0,05. Uma diferença bem significativa. Armadilhas de piso agora constroem uma peça de piso para você caso necessário. Você precisa ter o recurso necessário. Periféricos Logitech e Razer RGB agora reagem aos fazer gestos. Olhem só, interessante. E bonecos de neve furtivo são destruídos ao caírem em uma grande altura. Fique em cima de uma cabeça e boneco de neve furtivo para evitar receber dano de queda. Removemos a barra do HUD para a mecânica do superaquecimento da metralhadora giratória. Ajustamos a distância dos indicadores de som do rojão para que corresponda uma distância máxima dos efeitos sonoros. Adicionamos um indicador de som nas explosões dos rojões e mudanças nas tirolesas. Tirolesas agora são interagia para usar. Tirolesas concedem imunidade, dano de queda, muito bom também. E tirolesas agora tem um ícone visual de áudio. E também outras coerções de eu, que são muitas. Eu não vou ler aqui no vídeo, senão vai ficar muito longo. Lembrando que todas as notas do patch estarão aqui na descrição do vídeo. Jogadores que ganharam uma insígnia em uma sessão de divisão dos campeões avançarão para a rodada 2. A final da divisão dos campeões. Os sprays do Compartilhe o Amor Series serão concedidos com base na divisão mais alta alcançada. Incluindo a final da divisão dos campeões. Todas as divisões serão realizadas simultaneamente e compartilharão da mesma programação do torneio. Você pode ver a programação completa na sua região de servidor na aba Eventos. Novo torneio Thrill One Day Cup. Disponível em 17 de fevereiro. Pegue dois dos seus melhores amigos e participe do torneio do modo Thrill. Um negócio bem interessante. Uma competição que começa com o torneio totalmente aberto e termina uma intensa rodada final com os melhores trios. Tudo isso em um único dia. O torneio será realizado em três rodadas. Ganhe uma insígnia em cada rodada para avançar. Você pode ver a programação completa para a região do servidor na aba Eventos. Torneios agora podem ser realizados em várias rodadas. Na qual os jogadores precisam ganhar uma insígnia para desbloquear a próxima rodada do evento. Agora podemos realizar múltiplos torneios ao mesmo tempo. Reduzimos o tempo de paramento máximo dos torneios de 5 minutos para 4 minutos. Aumentamos a quantidade mínima de jogadores em partidas de torneio de 80 para 90. Tabela de liderança já estão disponíveis no jogo em todas as regiões de sessão de torneio. Elas podem ser encontradas na página de torneios ao clicar em uma sessão de torneio. E o modo de transmissão já pode ser usado nos torneios. Um negócio muito bom para os streamers aí. E mudanças no áudio também. Adicionamos áudio para quando os membros do esquadrão ficam prontos no lobby. E fizemos as seguintes melhorias no áudio das plataformas Switch e dispositivos móveis. Melhoramos o áudio de vento da queda livre. E adicionamos mais variações aos impactos de tiros no ambiente. E também uma correção de erro. Interface. Estatísticas V2. A habilidade de rastrear todos os seus jogos em um só lugar e acessar esses dados em todas as plataformas. Isso também permite que jogadores em dispositivos móveis e no Nintendo Switch vejam suas estatísticas no jogo. Separe as estatísticas por cada modo por tempo limitado e individual. Ao ser eliminado pela tempestade, agora em vez de aparecer a mensagem. Você se eliminou. O texto diz eliminado pela tempestade. Melhoramos o visual e a implementação do indicador de rede ruim. E atualizamos a interface e o indicador de conexão ruim para distinguir entre ping alto e muito alto. Jogadores agora recebem uma mensagem de aviso para informá-los caso tomemos a ação contra a conta de jogadores recentemente denunciado por eles. Olhem só. Interessante isso. Então caso você denuncie alguém, você vai receber uma mensagem de aviso na sua conta que o cara foi banido ou algo do tipo. Melhoramos os comandos barra e reabilitamos as janelas de bate-papo. E também várias outras correções de erro. No modo replay, como sempre, uma correção de erro. E no social. Presentear está de volta por tempo limitado. O recurso presentear está de volta por tempo limitado. Você pode enviar e receber presente de amigos até o dia 22 de fevereiro. Muito legal. E também várias mudanças para quem joga nos dispositivos móveis. Adicionamos um botão de editar selecionando como alvo para permitir edição sem tocar na tela. Isso permite que o jogador edite usando a retícula. De modo semelhante a outras plataformas. Os botões editar e redefinir edição agora capturam toques. Adicionamos feedback visual a vários botões dos dispositivos móveis para aprimorar o feedback instantâneo. E nos ajudar a diagnosticar problemas vistos pela comunidade. Agora o jogo salva o último layout do HUD salvo ao fazer backup na nuvem do jogador. E também muitas outras correções de erro. Essas foram todas as mudanças principais do Fortnite Battle Royale. Mas como sempre também tiveram outras mudanças no modo criativo. Várias mudanças e também no modo salve o mundo. Beleza galera? Mas como eu sempre falo o foco aqui do canal é o Battle Royale. E lembrando que eu não falei todas as mudanças e o vídeo vai ficar muito longo. Assim como outras correções de erro. Então se você quiser conferir tudo com calma, tudo certinho. Confira o link que está aqui na descrição do vídeo. Enfim galera, uma atualização muito importante e muito bacana aqui do jogo. Deixe aí embaixo qual novidade você mais gostou. E não se esqueça também de mandar esse vídeo para o seu amigo. Para ele ficar sabendo de todas as novidades da atualização 7.4. Que chegou com tudo aqui no Fortnite. Então é isso galera. Se você gostou do vídeo, deixa o like porque não custa nada. E vai estar me ajudando demais. Então é isso, manda aquele abraço. Se vemos no próximo vídeo. Valeu, falou, se eu fui. Tchau, tchau, tchau.